Música 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 E wat gaan we maken? M Jehoor jij zeggen We gaan de koekjes maken van scratch K Ja In minuten Dus nog niet zeker dat het gelukt is Doe de suiker in het spannetje en laat het smelten Goed roeren zodat de suiker gelijkmatig carnaaliseert en niet aanbraakt o 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